Somos Aliança Bíblica Universitária Estamos aqui hoje Pra te dar um pouco de amor Fé, carinho, conforto e abraço Temos canetas também Se você esqueceu A gente troca por um abraço A gente troca por um abraço Que você saiba Que você não é só uma nota Que o dia de hoje Não define quem você é Mas nós confiamos em você E admiramos você Pela sua coragem Se você quiser Se você quiser Podemos fazer uma oração Podemos fazer uma oração E temos bom bom também E temos bom bom também Uma salva de palmas pra vocês Uma salva de palmas pra vocês Obrigada 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 Obrigada